Um lobo em 3D dançando está fazendo sucesso mundial, ficando conhecido junto ao trecho Um vídeo atualmente popular no TikTok mundial mostra um lobo dançando junto com áudio Em alemão, em que o homem diz, venha dançar, venha beber, e uma mulher responde, eu não quero O lobo dançando veio de um canal australiano chamado Kaji Green Screen, que faz animações Em tela verde em 3D para você remover o fundo e usar em seus vídeos Em 7 de setembro de 2020, esse canal enviou o lobo em 3D realizando várias danças durante 6 minutos Em 2020, o lobo sofreu influência turca, sendo usado em memes junto com uma música do país Ficando conhecido como o lobo idealista Isso porque o lobo na Turquia é frequentemente associado ao idealismo turco e é considerado um símbolo importante na cultura turca Um dos primeiros memes a popularizar o lobo foi uma história com a Chapeuzinho Vermelho do canal Wits, que pegou um vídeo do canal infantil turco Adzebaba Massal e adicionou o lobo em 3D dançando O lobo idealista viralizou na Turquia junto com um remix de uma canção patriota turca que se traduz em português Viva Nossa Raça A animação 3D ressurgiu em meados de 2023, principalmente entre os russos no TikTok como formato de meme e também com pessoas replicando os movimentos de dança do lobo Mas uma coisa que cativou o público e se espalhou não foi a dança do lobo em si, mas o áudio vinculado a ele O áudio veio de um usuário alemão do TikTok, chamado wagif777 Ele é um DJ e tem vários vídeos em seu perfil, onde ele faz mixagens utilizando vozes geradas artificialmente em alemão com sotaque russo Em 2 de janeiro de 2023, ele publicou um vídeo usando as vozes e inteligência artificial em alemão O contexto é um homem convidando uma mulher para dançar e ela negando O usuário alemão wagif777, por ser um DJ, foi o próprio que fez o remix viral, com seu vídeo No entanto, ele acabou deletando o vídeo por algum motivo Mas as pessoas ainda continuam utilizando o áudio, popularizando com o lobo dançando É possível encontrar vários vídeos no perfil do DJ, dele fazendo remix com a fala Irbilini, eu não quero em português Até mesmo um remix bem semelhante a esse que viralizou O trecho viral com Tansan Irbilini se traduz como vamos dançar, eu não quero Nesse diálogo, o rapaz convida uma moça para dançar, mas ela sempre recusa Esse diálogo, no final de 2023, entrando em 2024, explodiu como um áudio extremamente viral ao redor do mundo, principalmente associado ao lobo em 3D dançando, com milhares de pessoas recriando a dança, fazendo memes e edições referenciando o lobo Em resumo, o lobo dançando, impulsionado pela música como Tansan Irbilini, ilustra a dinâmica fascinante da cultura da internet, onde criações digitais podem viajar pelo mundo e se transformar em fenômenos de acordo com o passar dos anos